Olá Renato e Tiago. É uma notícia que infelizmente a gente não gostaria de dar. Foi confirmada na noite passada a morte do torcedor atleticano Matheus Freitas Ferreira, que estava internado aqui no Hospital João XXIII. A Polícia Civil chegou a informar na segunda que o jovem de 20 anos estava com o quadro de morte cerebral, mas a família ainda tinha aquela esperança de que o quadro se revertesse, o que infelizmente não aconteceu. Matheus Freitas Ferreira estava então desde o domingo aqui internado no Hospital João XXIII e o corpo dele permanece ainda no local. A família doou todos os órgãos do jovem e o MG Transplante agora então começa esse processo de retirada que é um pouco demorado, portanto ainda não há informações sobre data de velório e de enterro do rapaz. Aqui no Hospital João XXIII continua internado o outro torcedor atleticano que teve ferimentos graves, João Paulo Magalhães Costa teve queimaduras de segundo grau, já passou por três cirurgias, mas a família informou que o estado de saúde dele é estável e que ele pode ser transferido a qualquer momento para o quarto se o quadro continuar com a evolução que tem apresentado. Fica então, Renato, a nossa solidariedade às famílias aí atingidas por essa tragédia, né? Tanto a família do Matheus, nossos sentimentos, quanto a família do João Paulo que, apesar de ele estar no quadro de saúde melhor, passou por uma situação de muito sofrimento e de dor. Eu volto com vocês no estúdio. Ô Tiago, é isso, né? E a família do Matheus, além dos nossos sentimentos, os nossos parabéns, porque decidiram doar todos os órgãos deste jovem, né? Um jovem de 20 anos que perdeu a vida de maneira tão brutal e covarde. E o corpo, inclusive, ainda está no Hospital João XXIII, porque está ali naquele processo de doação dos órgãos, né? Então, o enterro deve ser ou amanhã ou sábado, justamente por esse processo demorado aí da doação. Mas é um ato nobre, né, Tiago? Um ato nobre. Que merece, sim, o nosso reconhecimento, que merece, sim, os nossos aplausos e, mais uma vez, os nossos sentimentos. Mas, ô Renato... Agora, só para finalizar também, Tiago, o rapaz, o outro, né, rapaz que está internado no Hospital João XXIII, o João Paulo, né? O presidente do Atlético ligou para o pai dele, o Sérgio Coelho, ligou para o pai dele, que é um sargento da Polícia Militar. Você estava do meu lado lá, você ouviu o áudio do sargento, ficou emocionado com essa ligação. Um gesto bacana, né? Domingo vai ter uma homenagem do Mineirão. Tudo indica que vai ser o jogo da festa, um jogo de celebração. E nessa celebração é muito importante a gente se lembrar dessa vítima fatal que perdeu a vida por uma babaquice! Por uma babaquice, por uma covardia sem tamanho. Olha o jovem com tudo pela frente, Tiago Reis. O que dizer, cara? Esperando o momento de gritar que o campeão... 20 anos de idade, um menino, vítima da barbárie, da covardia... Dos seus 20 até hoje, tanta coisa bacana que você viveu, né, cara? Eu postei ainda há pouco até no meu Instagram, Renato, um vídeo dos meus 15 anos, eu numa festa de 15 anos. Eu não tenho registro, não tenho muitos registros de foto, vídeo. Quero até mandar um abraço para a Laura, que se dava comigo, mandou um vídeo numa festa de 15 anos. Eu cabeludo, você duvida que eu tinha cabelo? Eu tinha cabelo, meu filho, muito cabelo! Pode olhar lá no Instagram, no arroba seu nome e seu bairro. Muito cabelo e muito gingado. O gingado nunca foi meu forte, mas cabelo eu tinha. Mas, Renato, é surpreendente, Renato, que ainda tem gente... Eu vi falar no Instagram, ontem fui pesquisar, ver as redes, me surpreendeu negativamente a Mapa Azul dizer que não conhecia os envolvidos, que os envolvidos não eram da torcida. Pô, não é o presidente, não é envolvido não, gente, é o presidente da Mapa Azul. Tem foto dele para todo lado, pessoal. É, foto dele com o evento da Mapa Azul, com o Luxemburgo. E é claro que o Luxemburgo não tem nada a ver com isso, né, gente? Claro que não, o time do Cruzeiro não tem a torcida. É só para mostrar que é um cara que convivia ali no Métier, né? Mas, convivia não, ele era o responsável, ele é o presidente da torcida. Ô, Renato, eu quero mostrar para você de casa que essas pessoas não escolhem. Eles vão para lá se achando... Eu quero falar, eu tenho batido essa tecla, você que é jovem, que está me ouvindo agora, que gosta de torcida organizada, torcida organizada é legal. A Galocura vai fazer um negócio domingo super bacana. Levar fotos daqueles torcedores que faleceram e não viram o Galo campeão. Olha que homenagem legal. Isso é bacana. Vai fazer um mosaico no Mineral. Esse é o lado bacana, né? Vai fazer um mosaico inteiro no Mineral para deixar o estádio mais colorido, mais bonito. É isso que a gente espera de torcida organizada. Isso é legal. Cantar o jogo inteiro, né? A Máfia Azul, quinta-feira, fez uma festa. Na quinta-feira da semana retrasada, quando o Cruzeiro se despediu da temporada, uma festa maravilhosa, Mineirão lotado. Cantou o jogo todo, um jogo ruim do Cruzeiro. A Máfia Azul cantou, fez festa bonita. É isso que a gente espera de torcida organizada. Agora, entrar num ônibus. Você não sabe nem quem está lá dentro. Jogar coquetel molotov. Quem joga boma e coquetel molotov dentro do ônibus não é para assustar, não. E não é para assustar, não, tá, Renato? E quem faz isso tem o nome. Terrorista! Quem dá paulada na cabeça de alguém, quem joga pedra, fala... Renato, esse ônibus, só de prejuízo do ônibus, 35 mil reais. Quebraram o ônibus todo. O telespectador do Alterosa Alerta viu, porque nós fomos com a exclusividade dentro do ônibus. Sangue para todo lado. Renato, quem faz isso aí não é para dar susto, não é para mostrar que a máfia é boa, não, rapaz. Quem fez isso aí é assassino, é bandido, é criminoso. E assim tem que ser tratado. E deveria ser tratado também pela própria máfia azul, para dar o exemplo, porque aliás está banida, né? Já tomou a suspensão de seis meses longe do estádio por causa disso. Se quisesse dar uma resposta, era falar, ó, expulsamos o Samuel, o presidente, não fala... Não, a gente não conhece, a gente não sabe quem é. Por favor, né? Por favor. Usando aquela máxima, né? Filho feio, não tem pai. Tem que ter pai. Tem que ter pai para falar assim, ó, a gente não compactua com isso. E tem um pai chorando hoje, que é o pai do Matheus, que perdeu o seu filho. E a prova da covardia deles, que eles entraram batendo em mulher, criança, nos torcedores do Atlético, bateram em cruzeirense também. Presta atenção nessa entrevista exclusiva da repórter Theo Correia. Eu fui procurado por familiares desse torcedor através do meu Instagram, que me disseram, Tiago, aqui em casa tem cruzeirense, tem atleticano, tem americano, a gente vive numa boa. E ele era cruzeirense, estava dentro do ônibus e apanhou. Confere comigo, Renato. William é auxiliar de produção, mas está em casa por causa dos ferimentos na perna. As feridas foram provocadas por uma bomba caseira. William voltava de uma festa de aniversário, onde ficou assim, lado a lado, com torcedores do Galo, sem problema algum. Ele não estava vestido com a camisa do clube, mas foi na volta para casa, que acabou sendo agredido por integrantes da torcida organizada, do time do coração. Ele pegou o ônibus da linha 6350 no Barreiro, que foi alvo de emboscada, após a partida entre Atlético e Fluminense, no Mineirão. Eu deixei passar dois, onde tinha uma quantidade maior de torcedores do Galo, e peguei esse que estava mais vazio, estava mais tranquilo. Chegando ali na entrada da via do Mineir, o ônibus parou de uma vez, que foi quando eu avistei uma blazer branca parada na frente do ônibus. Aí já começou a quebração, quebrou dos dois lados, não tinha para onde a gente correr. Eu tomei uma paulada na cabeça, na parte de trás. Aí a reação foi levantar, para tentar ver o que estava acontecendo, para eu conseguir sair do lugar. Foi quando algum rapaz aproximou da janela e jogou essa bomba. Aí ela acertou diretamente na minha perna, inclusive arrancou a pele já na hora. Mesmo com as pernas feridas, o cruzeirense conseguiu pular do ônibus e se esconder no mato, com medo de ser morto. O pessoal que estava no ônibus, a torcida do Galo, conseguiu abrir um espaço pela porta, que foi quando a única reação que eu tive foi correr. Aí eu saí correndo pela porta de trás, aí na hora que eu corri para a porta de trás, tinha um pessoal escondido atrás do ônibus, eu tomei mais uma paulada. O torcedor de 25 anos é apaixonado pelo clube, mas não pertence a nenhuma organizada. Ele diz que sempre assistiu aos jogos com parentes e amigos do time rival, e não concorda com a violência. Acima da torcida tem que ter a vida, o pessoal tem que respeitar a vida, tem que visar isso. Ah, mas morreu foi um atleticano. E daí era uma vida igual a minha, poderia ter sido eu. Infelizmente para o torcedor lá não teve a mesma chance. E que Deus abençoe a família dele e dê sabedoria para ele saber lidar com esse momento. Pelo menos 10 pessoas ficaram feridas na emboscada. Para as famílias das vítimas, o amor à camisa de um clube de futebol não justifica a violência. Não precisa disso, a gente tem que torcer, torcer com amor, torcer pela camisa, isso acabou. Infelizmente isso não tem mais, agora é só guerra, é muito desumano. E pessoas inocentes estão pagando por isso. Ele é um pai de família, né, está aí as duas filhas dele, né, ele tem a responsabilidade dele de estar mantendo as filhas. E é a situação que ele está. Quem é que vai pagar por isso? A máfia azul? E o William, que já foi várias vezes ao estádio empurrar o time e vibrar pela vitória do Cruzeiro, agora diz que vai pensar duas vezes. Dentro do estádio é lindo, é bonito, mas o que vem por trás não compensa o que eles fazem lá. A vida que eles tiraram não compensa o que faz lá. Falando de coração agora como torcedor do Cruzeiro, para mim tinha que acabar a torcida organizada.